Marcelo, você falou um pouquinho de proteção. O que você tem na carteira hoje para rede A? Você tinha falado no início compra de dólar, mas vocês têm ouro também, que é um ativo hoje que está sendo bastante utilizado até mesmo pelo investidor pessoa física, como busca de proteção aí. Eu acho que essa é uma boa pergunta. A gente tem dólar, a gente tem operações de renda fixa, principalmente inflação, a gente gosta bastante, a gente tem alguns papéis de ingosto também que a gente gosta. Quando a gente monta a nossa carteira aqui, Pedro, a gente tenta fugir desses plays mais óbvios. É um cenário, esse cenário de excesso de liquidez, ele é positivo, por um lado, sem ele a gente já ficaria com um problema muito mais sério, mas ele traz riscos que não podem ser deixados de lado. Eu acho que o mercado financeiro, a gente fala bastante disso aqui, ele funciona um pouco como, pode criança, né? A bola vai para a direita, as crianças são todas atrás da bola, depois a bola vai para a esquerda, vai todo mundo para o lado. Uma hora é tecnologia mecânica, né? É a bola da vez, todo mundo compra aquilo, sem entender ao certo o risco que ele está correndo. Hoje em dia é o ouro. Acho que boa parte dos investidores que estão comprando ouro não tem aí todos os riscos muito bem desenhados antes de fazer o investimento. Eu acho que este cenário de excesso de liquidez é um cenário em que a gente tenta fugir dos trends mais óbvios. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa no horizonte, todo mundo corre para a porta. E a porta é estreita, a porta é pequena. Então, a gente não gosta de ter posicionamento nesses trends mais da moda. E acho que essa é uma grande recomendação para os seus clientes, pessoa física. Fujam desses trends de moda. Não é a hora disso. Acho que os riscos estão elevadíssimos. Se a gente abrir, por exemplo, a gente estava numa discussão aqui, e a gente abriu quem eram os detentores de um bonde da Apple. A Apple é uma das empresas que mais ganhou com esse movimento digital. Um dos maiores detentores daquele bonde específico era o Banco Central Americano. Se a Apple, o tamanho que ela tem, ela precisa usar o dinheiro do contribuinte americano para ter o valor de mercado que tem, imagine todas as demais. Imagine as empresas brasileiras, imagine o país, o Brasil. Então, aqui, faça cuidado com o investimento. Esse excesso de liquidez, ele passa a falsa impressão que as coisas estão normais, elas não estão. Ah, mas o S&P está no raio. Ele está no raio por conta desse excesso de gastos que o Tesouro Americano vem fazendo. E até mesmo esse easing todo, essa flexibilização monetária do Banco Central Americano. Uma hora, esse negócio acaba. Uma hora, esse negócio volta para uma normalidade. E o preço justo, ele aparece. As empresas que têm fundamento, os países que têm fundamento, eles devem ter, não vão ter correção. O preço está ok, o dinheiro de nosso cliente, não tem problema nenhum. Agora, aqueles ativos que subiram só porque as pessoas compraram que não tinham o que comprar, eles se ajustam de uma hora para outra. A gente já viu isso mais de uma vez. Então, o que acontece com o investidor em pessoa física, ele compra um ativo sem entender exatamente porquê. Aquele ativo sobe, excesso de liquidez, o preço vai subindo, ele aumenta a posição, ele não diminui, ele aumenta a posição e vai comprando mais e mais e mais. Em determinado momento, o preço se ajusta.